E aí, galerinha? Eu sou a Amy. Está começando mais um jornalzinho aqui no canal, galerinha. E pra gente começar aí de uma maneira muito top, já se inscreva aqui no canal. Estamos chegando aí a quase 500 inscritos, então se inscreva e eu conto com você, beleza? Bom, vamos começar então, galerinha, pelo cassino. O veículo do pódio já foi atualizado e você tem a chance de ganhar o toureiro, gente. Então corre lá agora mesmo, gira a roleta aí. E quem sabe você tenha sorte e consiga esse carro totalmente de graça. E aqui no LS Carnity temos os três carros aí da pista de testes que já foram atualizados. E já está disponível aí pra você poder testar. Então temos o Anis ZR350, que está com 25% de desconto. Temos o Karin Kaliko GTF, que está com 25% de desconto também, né? E o Pifaster Comet S2, que está com 20% de desconto. Então se você quer dar o up aí na sua garagem, aproveite porque está valendo muito a pena. E lá mesmo no LS Carnity temos como veículo prêmio o Ubermatch Sentinel XS. Galerinha, você pode participar desse desafio. Se você ficar entre os cinco melhores por duas corridas, você vai levar pra casa este carro super top, totalmente gratuito. E bom, galerinha, esta semana, pra você ganhar dinheiro, tem algumas missões que está pagando duplo RP e duplo dinheiro. Começando com as missões de contato do madrazo. Todas elas estão com duplo RP e duplo dinheiro. E o modo adversário, dois ad mais também, com duplo RP e duplo dinheiro. E pra galerinha aí da nova geração do GTA Online, esta semana, a série de corridas de obras especiais de Hal está pagando duplo RP e duplo dinheiro durante toda esta semana. O desafio contra o relógio está em Serraria. E o RC Bandido está em Facebook Beach. Esta semana, galerinha, infelizmente, não temos nenhuma propriedade com desconto. Então vamos para os descontos nos veículos. Começando aqui pela Legendary, temos o Comet S2, saindo por 1.126.000. ZR 350, 908.000. O Neon, 1.050.000. E o Raper, 1.116.000. Já na Super Altos, temos o Karim Kaliko, saindo por 1.122.000. O Dinka RT-3000, saindo por 900.000. E o Bravado, Hellfire, saindo por 521.000. E pra galerinha aí da Prime Game, continua o bônus de 100.000, apenas por entrar no jogo a qualquer momento esta semana. E essa foi a atualização semanal desta semana, galerinha. Confesso pra vocês que eu estava esperando aí uma atualização muito mais irada, né? Devido ao lançamento do novo GTA aí para as novas plataformas. Mas é o que temos pra hoje, né, galerinha? Vamos ficar de olho aí se a Rockstar solta mais alguma nota oficial, algum acréscimo a mais nessa atualização. Qualquer coisa eu informo aqui vocês, beleza? Por enquanto eu quero saber de você aí o que você achou dessa atualização semanal. Deixa aqui nos comentários, beleza? Eu quero muito saber qual que é a sua opinião. E não se esquece de seguir lá no meu Instagram, é mplay21, pra gente conversar melhor, né? Eu sempre posto stories lá também. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal pra gente chegar a 500 inscritos, beleza? Eu conto com você. Eu vou deixar aqui mais dois vídeos, caso você queira, corre lá e assiste. Tá bem legal, tá bem divertido, tá bom? É isso aí, galerinha. Eu sou a Amy, beijos, tchau!